A deputada federal e pastora Flor Delis sustentam uma inverdade em seus canais de comunicação oficiais que será revelada aqui agora toda a verdade para você em primeira mão exclusivamente. Exclusivo porque ainda não ouvi nem vi esse tipo de conteúdo em lugar nenhum. Nós vamos trazer aqui agora porque completa-se então uma semana de que esta situação não é mais verdade e de fato se você entrar agora, nós vamos conferir aqui juntos, inclusive se você está assistindo esse conteúdo no momento em que é publicado agora, enquanto estamos aqui agora, neste momento, abra e confira. Se você está assistindo depois, confere também. De repente, depois desse vídeo, as coisas vão mudar. Deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou o Diego Ganolli. Sejam todos bem-vindos, tanto no YouTube como no Facebook. Deixe o seu like e o seu comentário. Passa aqui para curtir essa página. No Instagram é Diego Ganolli. Muita informação bacana vem para esse Instagram e não passa em outro lugar. E o Twitter é Diego Ganolli. Presta atenção aqui. Estamos no perfil oficial da pastora e deputada federal Flor Delis. Como você pode ver, ela coloca aqui, ó, deputada federal, pastora está aqui, ó, deputada federal, Flor Delis. Deputada federal, tiquezinho azul aqui, ó, que é o sinal de que esse perfil é oficial. 981 mil seguidores no momento enquanto estamos aqui agora gravando. Mãe de 55 filhos, viúva do pastor Anderson, pastora e cantora gospel, tá bom? Bom, observando aqui essas informações, eu quero chamar a sua atenção para essa informação aqui, ó. Flor Delis MK. Todo mundo sabe que o nome dela é Flor Delis dos Santos Souza, né? Tá lá, como deputada federal, uma informação pública. Mas, em seu perfil oficial, no Instagram, ela sustenta ainda, mantendo aqui, né, o símbolo da empresa, uma das... a maior gravadora gospel do segmento dela em todo o território nacional. É a que tem mais expressão e maior referência. A gravadora pioneira, mais antiga, com amplo mercado. Ela sustenta ainda ser a Flor Delis, da MK, das maiores gravadoras, inclusive, do deputado, do senador Harold de Oliveira. Ele que foi político a vida inteira. Ele que é o responsável do PSD do Rio de Janeiro, partido pelo qual a deputada federal, Flor Delis, se fez deputada. Agora, presta muita atenção nessa informação que a gente vai passar aqui agora. Nós estamos falando de documentos, estamos falando de coisa séria aqui. Eu vou te passar umas fontes aqui agora, mas me diga se você me ouve bem, por favor. Deixe um comentário. Se você não me ouve, tem um link pra você aí na descrição desse vídeo, pra você adquirir o seu fone de ouvido exatamente igual a esse, que tem 10 horas de duração de bateria. Vai com essa caixinha aqui, dá 4 recargas no seu fone de ouvido. De 10 horas que ele já tem, vai pra 50 horas de duração de bateria. Atende ligação, desliga a ligação, dá play, dá pausa, aumenta volume, abaixa volume, passa pro conteúdo seguinte e volta pro conteúdo anterior. Quando você atendeu a ligação, ele tem cancelamento de ruído, é a prova d'água IPX6. Todas essas características juntas em um só aparelho, por esse preço que tá aí na descrição, no link. Só encontra aqui no canal Diego Ganolli, corre, porque daqui a 5 minutos, não sei se a promoção vai tá aí ainda. Informação importante, não sou eu quem está te vendendo, não tenho loja, não tenho estoque, não faço envio, não tenho nada a ver com isso. Você vai comprar num site oficial, muito seguro, muito conhecido, de boa referência. E, inclusive, eu também comprei e paguei pelo meu. E levei para o canal Ganolli Tech, onde eu faço uma análise completa desse fone de ouvido. Te mostro ele em todos os detalhes, tiro todas as suas dúvidas, te mostro ele até por dentro. Então, passa na descrição, pega o link, compra o seu e seu problema de áudio tá resolvido. Ele é sem fio, você vai ter aí as mãos totalmente livres pra fazer qualquer tarefa, atividade. É bom pra tudo, pra lavar uma louça, pra fazer comida, pra malhar, pra correr, pra caminhar. Bom pra tudo. Eu uso até, inclusive, pro trabalho aqui, é meu ponto, é o meu retorno, tá bom? Vamos lá pra gente conversar sobre essa informação aqui, ó. Olha só. No seu perfil oficial do Instagram, ela sustenta Flor Delis MK. Na sua página oficial, ela sustenta aqui Flor Delis Espaço MK, né? E aí você percebe. Tem aqui pastora, cantora, gospel, deputada federal e mãe de 55 filhos. A página é oficial, tem aqui o tiquezinho azul, né? De verificada, uma página verificada, um selo de verificação. É realmente, quem está usando essa página, é uma página autêntica para a figura pública, empresa ou media ou marca. Ou seja, é a página oficial dela. Aqui em cima tem MK Music. Não sei se você está vendo aqui no cantinho, MK Music. Porém, ao observar melhor essa informação aqui, ó. MK Music, Flor Delis MK, né? Está tudo aí, ó. Aqui tem um site. Flor Delis MK.com.br. Vamos lá pra gente ver que site é esse, o que está acontecendo aqui. A gente abre o site. Flor Delis MK.com.br. Hum, estamos tendo problemas para encontrar esse site. Vamos ver qual é o site. Flor Delis MK.com.br. Vamos no site da MK, da gravadora, ver o que ela está falando. Ah, tem aqui uma notícia. MK Music, site oficial. MK Music.com.br. Comunicado. Tem aqui um comunicado. Vamos abrir esse comunicado. Deixe o seu like, o seu comentário sobre esse assunto. Deixe a sua participação. Vai compartilhando, marca uma pessoa aí. Grandes nomes aqui na gravadora, ó. Tem aí várias pessoas explodindo seus talentos novos aqui, ó. Anderson Freire, Bruna Carla, Pastor Lucas, Sarando a Terra Ferida. Olha aí, lança EP ao vivo. E tem um comunicado aqui em preto, chamando bastante atenção. Uma imagem preta com letra vermelha e branca. Um negócio que é estranho, chama atenção. Comunicado. Vamos ver o que está escrito aqui. Ah, tem um comunicado aqui, ó. Comunicado. Vamos lá que tem que aumentar aqui para você ler bem. E tirar essa caixa da frente aqui. Vamos embora. Olha só. A MK Music informa que a cantora Flor Delis não faz parte de seu cast de artistas. Quero chamar bastante a sua atenção. Por quê? Quero que você comente isso. Aqui não está dizendo não faz mais parte. Não está mais. Não pertence mais. Deixou de fazer. Não. Simplesmente nega a existência. Ou eu estou interpretando errado. Leia comigo. Não faz parte do seu cast de artistas. MK Music. E mais nada. A MK Music informa que a cantora Flor Delis não faz parte do seu cast de artistas. Olha o que diz aqui embaixo. A mesma coisa. A MK Music informa que a cantora Flor Delis não faz parte do seu cast de artistas. Bom, vou voltar no perfil oficial Flor Delis MK. Vou atualizar ao vivo para a gente ver se de repente mudou, né? Não faz parte. Está aqui. MK. Ela continua afirmando. Agora, essa nota tem data. Essa nota é do dia 27 de 8 de 2020. Portanto, agora completando uma semana que esta nota é pública e há um comunicado, ela ainda ostenta Flor Delis MK Music MK MK MK. Porque MK é o selo da gravadora gospel. Porque MK é o símbolo de tantas e tantas carreiras de pessoas que estão pelo Brasil aí levando o seu evangelho através da música. Não é verdade? Bom, deixe o seu like e o seu comentário. Verifica sua inscrição nesse canal. Ativa o sininho aí para receber todas as notificações. Lembra de dar uma passada no Facebook para você curtir a página oficial Diego Ganolli. Dá uma passadinha também no Instagram aí, Diego Ganolli. E o Twitter, tá bom? Dá uma seguidinha lá, Diego Ganolli. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. A CIDADE NO BRASIL